Fala aí galera, beleza? Manuza, espero que sim, eu vou fazer um vídeo aqui ensinando vocês a comprar o X-Borg e utilizar ele nas hangers e tudo mais, beleza? E o Yozinho aqui mandando boa noite pra vocês, essa danada tava chorando, né? Enquanto eu tava aqui no computador, então eu falei Vou ter que gravar com ela, vou ter que gravar com a minha mocinha, né meu amor? Então vamos lá, ó, se liga, você abre o seu jogo normalmente, beleza galera? Abre o seu game normal, tranquilão, abriu cara, minimiza, beleza? Minimizou a minha chefia, aí você vai em configurações, tranquilão? Aí aqui em configurações, você procura data e hora, beleza? No caso do meu Android não aparece aqui data e hora, eu tenho que digitar aqui, mas você vai na opção data e hora, beleza? Clica em data e hora, aí o que você faz minha chefia? Vem cá, vem cá, meu amor, vem coisinho, mano, coitosa? Aí você desativa a data e hora automática, vai tá ativado, certo? Data e hora automática, você desativa. Aí você vem em definir uma data, eu coloquei o dia 10. Se você colocar muito pra frente, o seu jogo vai travar, beleza galera? Então eu coloquei dia 10, você pode colocar dia 10, dia 11, beleza? Fez isso, desativou a data automática e colocou definir data e colocou a opção dia 10, dia 11, né? E aí, ó, é cara que é verdade, eu vi você fazendo tudo aqui, ó. Ele não tá mentindo não, gente, ele não tá mentindo. Aí você vai e volta para o game que tava minimizado, beleza? Aí, meu patrão, aí no que você vai aqui em heróis e tal, dá pra comprar ele, tranquilão. Eu já vou até comprar, utilizar o RP. Pô, beleza, comprei o X-Borg, como vocês podem ver, tudo ao vivo e dá pra usar na Rank, tranquilo? Outra coisa muito legal é esse aqui, esse aqui você não tinha visto, hein? Oh, não acredito! É a skin do TAMUS, galera! Sim, a skin do TAMUS que tá pra lançar, vai ser uma skin Elite. E olha essa fodenda skin Elite, hein, meu parceiro? Top zona, hein, velho? Que tá pra lançar do TAMUSão, muito linda mesmo, acho que por ser uma skin Elite, ela tá muito bem feita, os detalhes. É isso aí, galera, espero que vocês comprem e curtam bastante o herói. Logo de cara eu posso falar que ele é um bom herói sim, ele é um herói, pelo pouco que eu utilizei, mais off-tank, sabe, galera? Mas ele é um herói que a ult tira muito dano mesmo, beleza? Então tchau, galera, até uma próxima, boa noite, dá aquela compartilhada. Quando você pode dar aquela compartilhada, hein, moleque? Dá aquele likezão, hein, mano? Falou, tchau, fui! Tchau, tchau.